Como é que se deu esse encontro entre você e o Pablo, você e esse músico brasileiro? Foi no Rodo do Choro, lá em Nova York. Estava fazendo o lançamento do Memórias do Brasil lá. E foi no Rodo do Choro com o grupo que se chama Choro Ensemble. Sim, já vieram aqui, inclusive. Ah, ok. O irmão de um dos músicos lá vai tocar com a gente hoje, o Paulo Ramos, do violão. Eu conheci o irmão dele, de Choro Ensemble, em Nova York. E agora já estamos tocando com ele. Então, o mundo é pequeno para quem toca Choro. É interessante. Não tem muita gente fazendo. Mas foi lá em Nova York, estava lá fazendo um show, como Choro Ensemble. E o dia antes que o show, foi o Rodo do Choro lá em Nova York. E Pablo Fugundes foi lá tocando gaita. E foi um sinfonero, um violão, um cavaquinho, essa vergonça. Que todo mundo tocando a canja, foi muito animado. E gostei, né? Só que o disco Memórias do Brasil tinha faixa original, que tinha gaita. E quando eu vi essa canja, está tocando muito bem. Eu vou pedir para ele fazer um canja amanhã no show. Claro. Com minha música. Então, eu pedi, cara, faz um favor. Vamos tocar. Vamos nessa. Que música era, Ted? É uma música que se chama Memories of Home. É uma música muito bonita. Eu sou de Pennsylvania, originalmente, perto de Nova York. Nasci em Nova York, mas cresci em Pennsylvania, que é uma hora e meia da cidade grande lá. Nova York, né? E fiquei no meu colégio lá, desde seis anos. Então, tem muitos amigos lá. É muita nostalgia ou saudades, como vocês falam aqui. E então, essa música é uma homenagem para essa época que, quando você pensa, criança, adolescente, foi muito bom. Mas, quando eu fui lá, eu estava reclamando, que não tem nada a fazer aqui, né? Mas, agora, foi muito tranquilo. Eu gostei.